Salmo 78, parte 1 Povo meu, escute meu ensino. Inclino os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim e flecheiros armados viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Pendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. E aí E aí E aí E aí E aí